E agradecer principalmente a Ana Bogos, a Heloísa Rios e o Daniel Mota, que vão ser os nossos artistas dessa tarde, que vão conduzir o debate com a gente, que a gente vai estar falando de novas plataformas, novos consumidores e contando um pouco da experiência da Rappi. Eu acho que é uma experiência extremamente rica e o tema é muito atual, mas para quem não conhece, e como a gente está transmitindo no YouTube, é importante falar o que é a WCD. A WCD é uma fundação global, está presente em mais de 40 países e ela atua no momento da diversidade nos conselhos. Hoje, como vocês sabem, aproximadamente 10, 10,5% das posições de conselho são ocupadas por mulheres no Brasil e esse número chega a 35, 40% em alguns países da Europa, principalmente. E temos um longo caminho pela frente. A WCD está há 10 anos no Brasil atuando pela causa, hoje a gente tem 200 associadas, mulheres extremamente preparadas para ocupar posições de conselho, conselho de administração, conselho consultivo, comitês, conselho fiscal. Estamos atuando fortemente na indicação de mulheres para conselho. Esse ano, apesar de toda a pandemia, a gente teve 24 demandas de vagas que a gente coloca no nosso grupo privado para que elas possam se candidatar e a gente tem focado muito nessa coisa de divulgar as nossas candidatas. O cenário hoje é muito favorável porque o ESG entrou de uma forma muito intensa na agenda dos conselhos e dentro do ESG, dentro do G da governança, a diversidade é parte desse assunto. E os investidores e muitos fundos já estão trabalhando e focando muito nesse tema de interjetivo, claro, em especial, de diversidade. Então, a gente acha que isso é uma oportunidade para a gente e uma das coisas que a gente queria só avisar, a gente acabou de lançar a quinta turma do programa de mentoria de diversidade em conselho. Foram quase 700, mais de 700, quase 800 pessoas inscritas. Eram 25 vagas, a gente está aumentando entre 30 e 35. Estamos trabalhando com os mentores. O processo de seleção está sendo conduzido pela Spencer Stewart. Na primeira fase, ficaram 93 pessoas que vão ser entrevistadas agora nessa segunda fase. E o programa de mentoria é um ano com conselheiros super preparados que vão estar orientando essas mulheres para as próximas posições de conselho. Vai ter um curso específico, exclusivo do IBGC, de governança, e muitos encontros de networking para essa turma. Enfim, então, isso é rapidamente sobre a WCD. Para quem não conhece, já que a gente está divulgando no YouTube, se precisar de alguma conselheira, temos muitas disponíveis, da melhor qualidade. Daniel, agora é com você o show aqui. Obrigado, Leila. Leila Lória, que me convidou, inclusive, me aproximou da WCD, Organização Não-Governmental, apoiada globalmente pela KPMG, também uma firma que eu tenho um carinho muito grande. e a gente criou essa série, a série Spotlight, que é uma série onde a gente recebe uma pessoa que ocupa uma posição ou de chair do conselho ou de CEO na linha de negócios para estarem aqui conosco, quinzenalmente, nesse fórum privado. Na verdade, mensalmente. Mensalmente. A gente gostaria, isso aqui é ato falho, a gente gostaria que fosse quinzenalmente, mas, na verdade, é mensalmente, neste fórum privado. E nessa tarde, eu tenho, na verdade, um privilégio, né? Um privilégio de estar com duas amigas queridas, né? Nós temos aqui a nossa convidada especial, a Ana Paula Bogos, que acabou, acabou, eu digo, alguns meses atrás, né? De assumir a posição de Global Head of Business na RAP. Nós vamos falar um pouco sobre isso com a Ana. E também, minha amiga Heloísa Rios, associada da WCB e sócia fundadora da InConnection Strategy and Business Transformation. Então, nós faremos aqui um trio. Meu papel vai ser de moderação e a Ana Paula como âncora, né? Ou seja, como a nossa entrevistada. E a Heloísa também fazendo o complemento e novas questões e novas reflexões nesse bate-papo. Esperamos que seja muito agradável e útil para todos aqui presentes. Nossos ouvintes e, na verdade, nossa audiência, né? No YouTube pode assistir. E aquelas pessoas que são associadas à WCB, que estão presentes aqui conosco neste fórum privativo, nesse link privativo, pode mandar suas questões pelo chat, aqui é do nosso aplicativo, e eu farei o maior esforço possível para conseguir fazer o maior número de perguntas para a Ana Paula e para a Heloísa, tá? Mas, inicialmente, a gente vai seguir um certo roteiro, um roteiro de perguntas. A ideia é que fiquemos com a Ana conosco até mais ou menos 10 para as 18, né? Ou seja, em torno de 18 horas, no máximo 18 horas. E depois a gente se despede da Ana. Nós teremos o final da transmissão no YouTube. E para aqueles que estão no nosso link privativo, teremos salas, né? Salas simultâneas, né? Onde decantaremos, né? Refletiremos sobre aquilo que a Ana Paula e a Heloísa trouxerem para nós no início. E, ao final, eu concluo a nossa sessão junto com a Heloísa, fazendo os apontamentos finais. Tá bom? Então, antes de tudo, Ana, boa tarde. Suas palavras iniciais aqui nesse bate-papo conosco. Boa tarde a todos. Super boa tarde, Daniel. Obrigada pelo convite. A Mariene, a Leila. Um prazer enorme estar aqui com a Helo. E, na verdade, eu acho que a gente... É muito pouco tempo. A gente conversou um pouco com a Helo, Daniel, e eu ontem à noite. Tem tanta coisa que a gente gostaria de contar. Eu tenho oito meses de rap e eu tenho recebido muitos WhatsApps, telefones, perguntando como tem sido, né? Como é fazer essa migração de 25 anos de, eu diria, um mercado mais tradicional, um mindset mais tradicional, cair, literalmente, assim, um mergulho profundo de startup. Então, é um prazer enorme poder ter esse papo e é só o começo de muitas conversas. A gente vai estar completamente aberto, fazendo conexões para a gente poder seguir conversando. Legal, Ana. Heloísa, boa tarde. Boa tarde, Daniel. É um prazer enorme, uma honra estar representando o WCD. E, para deixar o palco todo aí, que a Ana vai ficar pouco com a gente, eu acho que é muito curioso. É uma pessoa que fez esses 25 anos, mas diria que sempre com a mente requerida numa startup, né, Ana? Sempre curiosa, sempre inquieta, sempre querendo mudar tudo. Então, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Helo. Bom, vamos começar por aí, né, Helo? Vamos começar nesse nosso arranjo do roteiro que a gente preparou para essa conversa com a Ana Paula. Uma das possibilidades, né, que a gente imaginou que seria muito interessante para o kick-off, seria nós termos uma linha do tempo, né, da trajetória profissional da Ana Paula, até a chegada dela no RAP, a Ana que fez uma carreira no mundo teoricamente corporativo tradicional, digamos assim, tá? E no meio da pandemia, nós estamos vivendo aqui uma certa dualidade, né? Quer dizer, antes da pandemia, o mundo corporativo olhava, tradicional olhava para o mundo das startups como um exemplo de como, por exemplo, acelerar processos de inovação, fazer alianças estratégicas, trabalhar em plataformas abertas, ecossistemas, a questão de hunting, de talentos, né, e formas mais fluidas de trabalho, de governantes. No meio da pandemia, esse modo gestão de crise, as grandes companhias perceberam que é possível, sim, serem tão ágeis quanto as startups. E, por outro lado, o mundo das startups também sentiu falta de algumas coisas que no mundo corporativo tradicional já são, tipo, taken for granted, né, que a gente nem presta mais atenção porque são processos ou modelos de gestão já bem instalados, né? Então, nessa primeira pergunta, a gente está vivendo um momento muito especial na história, onde os dois lados estão olhando um para o outro, tentando coletar aquilo que o outro tem de melhor. E você, como executivo, que se forjou num determinado paradigma e está oito meses no RAP, qual é a tua visão sobre isso? Depois a gente vai ouvir a Lu também sobre essa questão. Vamos lá. Ótimo, obrigada, Dani. Bom, minha carreira foi feita há 10 anos no mercado financeiro, depois eu fiquei 6 anos na Nestlé e depois 11 anos na Kimberley Clark, sendo desses 11, 7 anos na área de consumo e depois os últimos 3, 3,5 na área de... Eu tenho um grande foco, na verdade, em vendas, eu sou bastante comercial, passei um pouquinho por marketing, fui também recursos humanos, diretora da Kimberley Clark na área de recursos humanos por 2 anos no Brasil e os últimos 7 anos de Kimberley Clark eu tinha assumido a Kimberley no Chile, como presidente do Chile por 4 anos e eu vim para o Brasil e assumi a divisão de business to business da Kimberley no Brasil nos últimos 3 anos. quando de repente me chegou esse convite bombástico para entrar na Rappi e eu já era uma heavy user de Rappi para quem não conhece a Rappi, a Rappi é um super aplicativo e a gente surgiu na verdade 5 anos atrás na Colômbia com um botãozinho só que era o botãozinho de qualquer coisa. Então, a gente levava qualquer coisa para qualquer pessoa e a gente começou a aprender com esse botão qualquer coisa. então o que era necessário qual era a dor daquele usuário e escutando essa dor nós estamos criando produtos e os produtos são os botões dentro do aplicativo. Então hoje no Brasil nós temos 38 subverticais eu diria 38 botões e o nosso DNA realmente servir a dor do usuário o que fazer para a gente solucionar esse problema do usuário e contando uma peculiaridade até quando eu vim para a Rappi contei para minha mãe quase morreu eu ia para um super app para um aplicativo ia sair de uma Kimberley Clark e quando eu falei para onde eu vinha ela falou filha, você vai para a empresa do anjo do anjo mas não é um bigode e aí ela falou não e ela pegou e virou de ponta cabeça o aplicativo e o bigode é um anjo uma asa de um anjo e foi incrível quando eu entrei na Rappi até falei isso para eles eles não tinham se dado conta até disso mesmo o DNA sendo resolver todos os problemas que a vida colapsada de uma grande cidade pode trazer então essa foi a jornada e eu aceitei esse desafio e como a Elô falou eu tenho uma mente muito curiosa muito inquieta e eu já estava há 11 anos na Kimberley e nos últimos dois anos na Kimberley nós passamos por um grande processo de transformação digital e ele foi iniciado com um processo de mudança de tecnologia a gente precisava criar e buscar um CRM e linkar seis sistemas diferentes que existiam em todo o processo da organização e o processo do Salesforce para quem já passou por isso sabe que não é do dia para a noite é uma jornada de pelo menos um ano então em paralelo a isso nós buscamos alguém que nos ajudasse a essa mudança de mindset e fui trabalhar com a HyperEisland que é uma empresa sueca não sei se vocês conhecem que eu adoro e constrói realmente essa pulguinha de curiosidade que algumas pessoas já nascem com ela essa empresa ajuda a HyperEisland a colocar essa pulguinha na cabeça de todo mundo dentro da organização então a gente fez uma jornada de um ano com a Hyper em paralelo com a construção do processo do CRM com o Salesforce e aí a cereja do bolo foi na verdade que visto como essas duas coisas estavam caminhando a gente viu que a gente podia triplicar a companhia de tamanho e aí a gente contratou a Bem Company para montar um projeto estratégico com base no hard no mindset e aí acelerar com a metodologia agile os squads e tudo mais então eu vivi aquilo nos últimos dois anos de Kimberly eu achei que eu estava arrasando em transformação digital e quando me chegou na verdade a proposta da Rappi eu aceitei eu era super user e eis que eu sento na cadeira e na verdade eu não sabia nada de transformação digital de metodologia agile e realmente acho que o impacto que eu tive de viver o mindset que eu estava construindo numa empresa tradicional dentro de uma empresa que já nasce digital é bastante impactante né na verdade o risco que na metodologia agile que a gente constrói dentro de uma mentalidade tradicional é aprendido a gente aprende a tomar risco a gente fala que a gente passa a não julgar o risco o processo de recurso humano precisa ser revisado né porque se existe erro não pode ter punição num processo de recurso humano se você está ensinando a tomada de risco então tudo isso que eu estava vivendo e aprendendo no mindset tradicional aquele fosse migrando a um mindset agile no mindset de startup já não na verdade a empresa já nasce na tomada de risco ela já é um risco por si só ela não tem funding né então todos os founders os co-founders que vivem essa iniciativa já sabem que o dia de amanhã não é garantido então para isso a velocidade do dia de hoje precisa ser muito grande então o que aconteceu nesse momento de covid que acho que esses dois mundos se aproximaram demais Daniel eu costumo dizer que se a gente pudesse estar no comitê de crise de uma Kimberly Clark e também estar no comitê de crise da RAP a gente veria os dois mundos se questionando exatamente da mesma forma então na RAP a gente questionava que a gente não tinha o governo claro que a gente não tinha a conexão clara com todos os parceiros para a gente construir toda a rede da velocidade que a gente precisava e na Kimberly a gente falava que uma inovação não poderia durar um ano e meio que a gente tem que trazer produto que o álcool gel que a gente fabricava para colocar no dispenser no banheiro precisava virar um sachê a gente precisava vender isso rapidamente em 40 dias então eu acredito que no comitê de crise do covid desses dois mundos foi onde eu vi a maior aproximação nesses últimos meses dessas duas mentalidades e acho que a magia agora como manter isso como a gente vai manter isso vivo a gente já tem visto uma saída de covid dentro do momento plataforma que as pessoas já estão podendo sair de casa fazer suas compras mas a gente quer manter o governo a gente quer manter a proximidade com o parceiro a gente quer manter tudo que a gente aprendeu dentro desses meses vivo e eu acredito que a mesma coisa deve estar acontecendo numa Kimberly Clark a velocidade que foi aprendida a forma de trabalhar mais matricial menos hierárquica tudo isso precisa ser mantido é um ganho da dor do covid que a gente precisa agora garantir que permaneça bacana Elô, você quer fazer uma ponte aqui? a gente estava falando nos bastidores eu, você e a Ana sobre fazer mapa de risco e viver no risco acho que essa é uma ponte legal para te ouvir é eu acho que quando a gente ensaiava a gente colocava o que realmente muda então a gente falava de estratégia a gente falava de inovação estrutura organizacional que depois eu quero ouvir a Ana em cada uma delas que hoje em consultoria a gente já sente as duas empresas dos dois mindsets fazendo esse encontro mas quando a gente falava de mapa de risco e viver no risco eu separei um pouco do que eu chamo o que a Ana vai trazendo que não é isto ou aquilo é isto e aquilo então Ana fala um pouquinho quando a gente fala do Rappi aqui na sua fundação existe para resolver a vida do cliente até aí a gente estava tranquilo na nossa discussão mas para construir esse ecossistema precisa continuar ouvindo o cliente e inovando sem perder nada da qualidade seja de experiência seja de entrega e continuar crescendo exponencialmente como é que é isso e aquilo numa startup o que aquela sua experiência da indústria tradicional te aporta hoje para você conseguir ir em frente é isso mesmo é a teoria do E não a teoria do O a gente fala muito isso aqui e aí tocando nessas três peculiaridades da startup que é estratégia inovação e estrutura organizacional eu acho que as três suportam a gente conseguir conviver com esse E vou falar um pouquinho de cada uma delas e daí a gente consegue dar exemplos em cada uma delas começando pelo tema de estratégia então por exemplo eu vivi estratégia SBP Strategic Business Plans três, cinco anos dentro da startup a gente vive estratégia long term os OQRs que a gente chama são OQRs de dois meses e a gente tem a gente chama de Zoom In e Zoom Out e o Zoom In é uma semana então tudo é uma semana comparada com a outra e o Zoom Out a gente está olhando esses dois meses e isso demanda também dos líderes uma musculatura bastante diferente porque a velocidade que você tem que subir dessa visão helicóptero e descer é muito rápida não dá tempo de você se distanciar da execução então a execução está muito colada na estratégia e o desenvolvimento dessa estratégia a médio ou longo prazo seria de dois a seis meses ele é totalmente suportado por construção de capabilities diferente de uma visão de SBP que é algo long term que a gente fala de estratégia de inovação de pessoas mas sem construir o capability hoje numa startup toda a estratégia ela é suportada por pilares de capability que você não tem e que você precisa construir hoje para a velocidade de crescer 10, 15% ao mês então a gente sai de uma reunião até te contei sábado a gente fez uma reunião de visão a gente já saiu com a lista de quais são os capabilities que nos faltam na visão de partner por exemplo quem é o dono desse capability e qual é a squad que vai trabalhar para formar esse capability dentro das próximas duas, três semanas e a gente tem que daí fazer segmento ou diário ou três vezes por semana ou daily ou não sei nem como falar isso em inglês mas três vezes por semana de segmento desse squad e a coisa acontece numa velocidade que realmente a estratégia e a execução andam bem coladinhos assim ou rasos eu acho que isso é um dos das grandes pontos que vale a pena mencionar o outro tema inovação tem um estudo da Ben Company que fala que as empresas companhias grandes usam 20% do tempo da equipe de inovação para criar 80% do tempo dessas equipes passa em forecast budget approval testes internos que não envolvem o usuário e isso é o oposto dentro de startup por quê? porque a gente faz muito A-B testing então a gente separa um control group que a gente não mexe nele e daí a gente testa a gente testa dois dias a gente testa três dias não deu certo a gente muda o teste faz outro teste e aí a inovação faz parte do dia a dia porque a inovação não toma tanto risco do jeito que toma um lançamento de uma fralda nova a inovação é rápida de ser criada né então tecnologia então você muda o algoritmo você cria alguma coisa você cria um feature dentro de um botão você cria uma inovação é muito mais veloz e acho que tem o foco realmente nisso na criação não precisa aprovação não tem fortes não tem o budget custa muito é muito risório porque realmente é tecnologia o teste a plataforma o beck da plataforma já tá pronto né então eu acho que tem esse tema grande de inovação que é uma grande diferença e o tema de estrutura porque não existe hierarquia né dentro da startup ajuda muito na velocidade e pra mim foi uma grande assim foi um choque eu diria porque eu tô acostumada a ter valor porque eu tenho tomada de decisão rápida e assertiva e até isso era um valor dentro da Kimber onde eu trabalhei 11 anos tomada de decisão rápida e assertiva e aqui eu ninguém pergunta nada pra mim eu não tomo nenhuma decisão e no começo eu falava gente eu tô somando valor porque eu não tomo decisão e eu era a top de tomada de decisão assertiva na Kimber e aqui eu vim aprender justamente isso que eu só que menos sei da plataforma as pessoas tem muito mais anos que eu meses que eu de plataforma e a gente vive cada um com expertise do seu ecossistema então cada um entrega realmente o domínio e toma suas decisões e faz a coisa acontecer dentro de operações tech produto parceiros então não tem o tema de ah porque o rede o CEO toma decisão não é bem descentralizado e na verdade a gente tem princípios muito mais do que valores né porque são os princípios que regem essa tomada de decisão descentralizada então isso também acho que é uma outra grande diferença que na verdade são diferenças que elas têm que se aproximar acho que os dois mundos é o que a gente falou eles estão aprendendo um com o outro né então eu acho que ninguém vive só em um deles a gente tem que dar uma equilibrada e ir se aproximando com o futuro próspero é uma das uma das questões muito interessantes né quando a gente fala de organizações como o HAP e tem outras organizações também com esse mesmo posicionamento é o que tem se chamado de super aplicativo essa corrida pelo super apps que é um novo paradigma um novo paradigma competitivo estratégico digamos assim né e é uma visão é uma visão de negócios completamente diferente da visão anterior que era uma visão de integração vertical ou espaço horizontal numa determinada etapa da cadeia de valor né um conceito mais mais fluido mais orgânico mais focado em ecossistemas e alianças né bastante diferente pra gente pensar e um dos temas que mais chamou atenção de novo nos nossos bastidores pra esse pra essa performance ao vivo aqui foi te ouvir sobre a questão do posicionamento estratégico por trás do conceito de super app entre foco em produzir e foco em servir né você pode comentar conosco um pouquinho esta dualidade de mapa mental entre produzir e servir e aí a Elô depois constrói também essa é uma das fortalezas dela como consultora inclusive claro eu acredito que a indústria na verdade a empresa entre aspas tradicional ela está muito mais acostumada a trabalhar com a commodity com o produto e a gente tem visto na verdade nos últimos anos uma grande competitividade chegando no mercado quando você fala de grandes marcas né então mesmo falando de fraldas que era uma categoria que eu estava atuando papel higiênico passou a ser uma commodity né então o que você traz sobre a mesa você traz a marca o valor da marca e você consegue vez ou outra somar algum atributo naquele produto para que aquilo passe a ter um maior valor e o que eu tenho visto nos últimos tempos empresas exemplo dois exemplos Gerdau e Bayer por exemplo a Bayer que tem uma das suas verticais que fornece bactericida e que hoje é um problema sustentável até para o meio ambiente criou uma plataforma para fazendeiros para que os fazendeiros coloquem ali todas as suas métricas tudo o que acontece dentro da sua fazenda e que consumam menos bactericida e na verdade a Bayer que produz bactericida vai vender menos core vai vender menos produto vai na verdade ter um ganho no final na última linha maior porque vai vender esse ecossistema end to end para o usuário nesse caso e para o usuário eles passam a ver também uma empresa assim um valor na verdade muito maior porque não está querendo que você compre o produto e sim que você compre a solução e a solução na verdade é gastar menos com bactericida então essa encapsulada na solução eu tenho visto muito mais com muito mais espaço para crescimento tanto de lucro como de market share no mercado porque a commodity cada vez realmente mais competitiva com players locais produzindo dentro de suas garagens né e com preços muito baixos e as marcas que eram marcas que demoraram tantos anos para ganhar valor para construir realmente seu equity perdendo esse valor frente a um mundo em crise né então todo mundo buscando realmente marcas mais baratas produzidas localmente e aí a gente olha uma Gerdau que produz aço segunda-feira anunciou a contratação de um VP de novos negócios né e está criando realmente uma área que vai estar muito mais entregando solução né então entregando seu banheiro pronto por exemplo a ideia né não comprar o aço mas você quer comprar o teu banheiro pronto e essa plataforma vai linkar vários fornecedores que um deles pode vir a ser a Gerdau mas ele a plataforma vai linkar vários fornecedores e vai ser esse ecossistema que a gente está falando Daniel que a Rappi é isso a Rappi é um ecossistema que propicia que o comércio aconteça através dela mas ela por si só a Rappi por si só não existe se nós não tivéssemos os melhores parceiros de supermercado de restaurante se nós não tivermos os aliados motoqueiros que distribuem se nós não tivermos usuário não existe a plataforma realmente é esse ecossistema e agora a gente está lançando o Entertainment né acho que vocês viram semana passada é uma nova vertical que é resultado na verdade do botão qualquer coisa também a gente começou a escutar muito a necessidade de diversão né que as pessoas estavam tendo nas suas casas e daí a gente traz o Entertainment ali como mais uma perninha para alincar esse ecossistema e ajudar realmente ao usuário que possa viver uma vida melhor né então a ideia do ecossistema é esse é ser um conector e acho que as empresas que tem um sucesso brilhante pela frente cada vez mais estão sendo isso buscando conexão e não competição eu vou pegar esse gancho então daí né da da competição Ana que essa né cooperação com competição a gente tem visto acho que a China maior exemplo disso e agora acho que essa localização vai chamar essa necessidade certamente é o que a gente tem visto nas empresas é impossível fazer tudo então mesmo as indústrias tradicionais existe um movimento de chamar o concorrente para fazer aquela verticalização aí tem mil exemplos um dos grandes questionamentos hoje é a própria indústria farmacêutica né onde os ingredientes estão lá fora né e aí você pode listar os desafios disso mas dentro dessa questão de servir com produtos ou serviços eu gosto muito dessa ideia sua e realmente a solução e vou pegar esse gancho do entretenimento porque como você disse o interesse para o entretenimento é alto mas falando aqui de novas plataformas e novos consumidores eu acho que também o que vocês estão trazendo é o prazer que os consumidores isso já está estatisticamente mensurado de comprar enquanto se divertem né tem um caso recente da Nike de ir para eventos de games eu acho que os consumidores estão experimentando novas formas e isso vai a marcas conhecidas como você falou e você engajar ele num evento ele abre espaço para aquelas marcas que estão conversando se relacionando e não necessariamente aquelas que ficaram 15 anos investindo né então elas significam dentro de um evento agora com esse super app eu me permita Daniel vou devolver para a Ana porque é um pouco também da curiosidade minha eu acho que de muita gente é bati um papo até com a Inês sobre isso no momento de economia colaborativa Ana como é que o RAP vê esta questão do consumidor já que a gente está falando de experiência de consumidor final como é que vocês veem o consumidor ou mais como que os seus parceiros veem uma vez que o consumidor o relacionamento o data bank ele é do RAP né como é que vocês veem isso e se você vê isso como um desafio no futuro a gente na verdade realmente é um aplicativo para servir essas três esses três grandes stakeholders né da cadeia e a gente tem todo o respeito do mundo pelo dado de cada um dos três né a gente tem todo o cuidado para isso e na verdade o que a gente quer fazer é uma construção dentro da empresa de tecnologia é devolver para o próprio usuário o seu próprio dado só que de uma forma personalizada né então a coisa mais chata que existe e a gente já foi assim espero que a gente tenha melhorado se não vocês me avisem você recebe 30 pushes do RAP por dia você come só sushi você é vegetariano você recebe três de cheeseburger quatro de carne e é muito chato né e a gente pensa não é possível meu dado tá ali dentro e volta algo interrompendo a minha jornada no dia que não tem nada a ver com a minha com a minha vontade de consumo então o que a gente quer fazer a gente está construindo é uma jornada essa personalização na verdade do dado que volte para você com valor o seu próprio dado né então a ideia é essa e a gente tem que ter todo o cuidado do mundo o tema de dado é um tema super sensível e a gente está muito muito atento a respeitar isso e cuidar do dado da melhor maneira possível Aran antes de eu ir para a minha próxima aqui eu vou pegar uma das perguntas já que temos aqui da Gabriela Bongart e a Ana Silva complementou como é que como é que os colaboradores são selecionados no RAP e como a gestão acontece de uma forma tão descentralizada então a gente tem hoje uma contratação muito muito grande a gente cresce muito então é uma entrada constante de gente na RAP imagina esses últimos quatro meses eu contratei gente bastante senior sem conhecer as pessoas eu não sei ainda quem são sem nem tomar um café e é um processo na verdade bastante redondo eu diria porque a gente tem por default fazer três entrevistas com três grandes diretores todos as pessoas que entram fazem essa entrevista são entrevistas rápidas e a gente tem estudo de caso a gente tem estudo de caso que a gente entrega na verdade para o candidato e ele tem um, dois dias para fazer e daí ele volta para a gente em uma das entrevistas com análise de estudo de caso e tem muito valor o estudo do caso porque o estudo do caso óbvio que ninguém vai ter resposta pronta mas mostra na verdade quão curioso você é quão cabeça aberta para o novo você é e tem uma capability que é algo bem peculiar acho que de startup que e não é só resiliência eu tive essa conversa com ele outro dia né eu falei resiliência é muito importante não é resiliência tem um tema tem um livro que chama Grit eu não sei se vocês conhecem da Angela Dupo é um livro incrível que fala da combinação de perseverança com paixão e esse capability é muito importante dentro de uma startup porque a única certeza que a gente tem é que vai dar errado tudo vai dar errado depois dá certo mas no começo dá errado então você precisa ter uma musculatura emocional diferente né então na entrevista a gente tem que encontrar isso porque senão é muito frustrante né a gente trazer alguém de uma zona de conforto de uma empresa diferente para trabalhar aqui que não tem essa musculatura de do it então a gente tenta trabalhar muito isso a gente hoje atrai muito muito candidato muito talento Gabi porque é uma empresa eu diria sexy hoje né frente a tudo que a gente está vivendo mas a gente cuida bastante esse processo de seleção porque é peculiar trabalhar aqui né é intenso é muito rápido né então a gente entrevista muito mais pelo soft do que pelo hard o hard você aprende aqui eu achei que eu arrasava lá no tal do digital transform mas a gente já não sabia nada então acho que é muito mais você ter o soft e o hard aqui a gente faz indução a gente acabou de pôr para dentro 32 happy makers que é o programa de trainee nosso e para vocês terem uma ideia eles entraram dia primeiro de entre 1 e 10 de junho foram várias entradas e ficaram 40 dias fazendo curso de SQL antes de entrar na área que eles iam trabalhar um treinamento duro de SQL de programação foi incrível eu fiz uma conversa com eles ontem e eu perguntei como é que foi o curso de SQL e eles falaram Ana foi puxado puxado mas nossa um presente não acredito que agora a gente já sabe programar então é uma mentalidade diferente assim acho que é chegar para aprender e somar todo mundo é doer ninguém é manager aqui a gente fala do não manage então acho que é por aí se eu puder entrar só agora desculpa não desculpa é só porque isso faz uma conexão com aquela parte eu estou olhando no relógio daqui um pouquinho a gente perde a Ana e conectando com o que a Leila falou no começo sobre diversidade né a gente conversava muito sobre esse perfil né acho que a evolução da resiliência mais esses princípios e mais um desafio de conciliar uma vida pessoal que é também muito demandante a empresa nesse sentido o que que você tem achado de candidatos com esse perfil como a diversidade você representa uma diversidade de gênero no top management o que que você tem achado e como você tem promovido esse ambiente para que a diversidade de gênero de cultura possa acontecer a gente até para minha surpresa a gente quando eu cheguei a gente já tinha 30% do top management mulher eu achei que eu ia encontrar menos porque tem menos mulher na verdade fundando empresas de tech startups que não sejam de beleza tirando o tema beleza tem bem pouca mulher fundando empresas de tech mas a gente já tem hoje 30% 32% no top management mulher e total companhia a gente tem 40% 40% 45% de mulheres e acho que a magia também de trabalhar numa empresa digital de tech é que primeiro você faz a sua própria agenda realmente funciona o tema de home office a gente está de home office e a gente tem plano de estar trabalhando muito mais de home office do que antes então tem uma grande vantagem de você poder administrar a tua agenda e como a gente trabalha sobre squads muito menos sobre área hierárquica os squads se encontram nesses momentos rápidos que eu falei para vocês dailes ou duas ou três vezes por semana reuniões de 30 minutos muito rápidas e isso ajuda muito ao líder a poder acompanhar fazer os zoomings o out você não precisa entrar em todos os dailes então você entra um depois de cinco dias você entra no outro você consegue fazer esse in out in out e calibrando a execução com a estratégia então isso tem ajudado muito e nós somos uma empresa de serviço então hoje o usuário de Rappi é a maioria mulher e a gente gosta muito também de ter aqui dentro o próprio perfil e dentro da vertical que eu cuido que é a vertical de supermercados farmácias express e licores mais ainda a high value user que nós falamos são mulheres mães com vidas colapsadas igual nós todas que estamos nessa conf então é muito importante a gente ter esse perfil aqui até pra gente entender que dor a gente está tratando e a gente conseguir conectar e falar com essa usuária vamos fazer um aponte agora um pouco diferente trazendo para algumas questões que são comuns em conselhos de administração uma delas é M&A e foi um papo muito legal com as co-chairs da WCD que nós fizemos contigo antes da gente fazer esse bate-papo ao vivo falando sobre esse processo em especial quer dizer que normalmente no mundo corporativo tradicional vamos colocar esse estereótipo as fusões e aquisições são tratadas com parâmetros bastante objetivos parâmetros financeiros inclusive olhando sinergia value creation enfim retorno sobre sobre investimento um monte de métricas financeiras e te ouvindo a gente olhou que na verdade no caso específico deste universo no qual você está inserida nem sempre o M&A tem esta conotação e a isso dá para conectar com a pergunta que a Gabriela fez agora há pouco nessa questão de atração de colaboradores quer dizer não necessariamente você vai fazer programa de trainee para atrair as mentes que você precisa para a organização você pode comentar um pouquinho como é que esse tema M&A ele é tratado no universo que você se encontra hoje acho que o M&A o clássico existe também é claro acho que não deixa desistir da mesma forma valuations e tudo mais mas acho que eu poderia fazer um paralelo e a gente está vendo hoje no mercado de tecnologia na verdade um mercado de M&A que chama aquihiring que nós chamamos porque o capability técnico de tecnologia hoje em dia é um capability muito caro esse colaborador ele hoje é muito caro e muito difícil de encontrar todas as empresas estão buscando na verdade um cientista de dados ou um engenheiro da computação e a gente sabe que falta tem muitos estudos mostrando que nos próximos cinco anos a gente tem na verdade uma falta de milhares de profissionais no mercado então não só startups mas eu tenho visto indústrias e empresas de grande porte fazendo aquihiring então englobando e comprando pequenas startups ou até médias startups para trazer para o seu portfólio na verdade não só um produto não só uma tecnologia mas trazer também os colaboradores que estão aí e que podem além de estar desenvolvendo aquele produto aquela tecnologia está migrando e está construindo também algo de dentro dessas grandes empresas e o valor dessas empresas quando você faz esse aquihiring passa a ser muitas vezes até maior do que um merger acquisitions normal porque você não está falando só no valuation do produto mas sim na verdade das pessoas que estão ali trabalhando que tem hoje um valor que muitas vezes não dá nem para a gente mensurar então não acho que só as startups estão fazendo isso as startups também mas eu acho que é um caminho também para empresas mais tradicionais para conseguirem realmente encapsular talvez uma plataforma interna um ecossistema que esteja sendo tratado uma análise de data interna e que é difícil do nada construir uma área de data science por exemplo então um caminho eu acho que é um caminho que até conselheiros poderiam sugerir e abrir como uma porta nova que normalmente não é questionado não é nem trazido para discussão nesse assunto de M&A Ana eu queria exatamente puxar essa conexão para nós que estamos sentadas em conselhos eu acho que posições em conselhos de startup é alguma coisa que essa interseção do mundo startup e indústrias mais tradicionais vai evoluir até para cadeiras disponíveis em startups robustas como a RAP mas o assunto quando estamos sentados num conselho onde essas métricas que a gente está acostumada a olhar para ajudar o conselho para suportar a gestão elas não são as mesmas aquele fácil múltiplo de EBIT ou quando você fazia uma avaliação geral são outros parâmetros o que você diria para nós que estamos sentados em conselhos provocarmos o assunto a gente falava das perguntas instigantes para começar a provocar quase que o desconforto mas objetivamente na hora de avaliar uma startup seja para a criação de um lab para uma business unit seja para a gente realmente fazer um movimento mais forte como você deixaria para a gente aí sua visão eu acredito que primeiro acho que a conselheira sentada ou numa startup ou a conselheira sentada numa empresa tradicional para trazer essa mentalidade agile discutir isso em cima de uma mesa ela por si só tem que instigar essa sua curiosidade essa cabeça aberta e estar aberta ao novo e sair do preconceito de como nós somos educadas para nós somos educadas eu fui educada para ser a expert naquele assunto para tomar a última decisão e acho que até os conselhos de hoje os próprios conselheiros têm essa educação eles vêm com essa bagagem com essa mochila e essa mochila não cabe nesse novo cenário nesse novo cenário é muito mais uma construção piramidal dentro de uma discussão de gente que sabe muito todos dentro do seu domínio um em operação o outro em growth o outro em units economics pianel mas é piramidal então a gente aprender a trabalhar isso acho que é muito importante e quando a gente olha as startups quando a gente fala de aquisição de startup startup tem vários níveis a gente tem a startup que na verdade não fez nem a V1 de investimento mas a gente tem uma RAP que já fez várias rodadas já tem um capital bastante robusto então eu acho que primeiro entender o momento daquela startup não dá pra gente comparar momento de governo nem momento de units economics nem momento de musculatura de aquisição de usuário de uma startup nova com uma startup maior uma startup mais madura e eu acredito na verdade isso sou eu mesma eu acho que é muito mais fácil uma empresa tradicional fazer uma aquisição de uma startup mediana pequena do que uma média grande a RAP é uma empresa média grande e aí já tem um poder na verdade de sucesso muito grande então eu vejo o founder hoje ele é uma pessoa que ele construiu uma empresa em quatro anos que eu jamais teria construído eu falo pra ele me emociono falando com ele eu falo é incrível que você construiu é impactante isso então não tem como alguém pegar e fazer uma aquisição fazer um merge é muito mais difícil mas uma startup menor que ainda precisa de fund precisa de fundo precisa de fluxo de caixa ela não dá lucro e ela poder integrar numa procuração maior somar aprender eu acho que tem valor pra ambas as partes mas eu acho que a conselheira voltando pra conselheira porque ela vai propor isso ela tem que propor na verdade e trazer na mesa por uma mudança de mindset tudo começa a transformação que a empresa tradicional precisa ter começa para uma transformação do mindset tradicional para um mindset startup então acho que o pontapé a faísca inicial deveria sempre ser essa acho que seja uma startup que se soma que é adquirida seja ter um grupo de transformers que são PMOs de squads pessoas que são mais curiosas toda empresa tem 2% da população e a High Horizon fala muito isso que são as pessoas que você tem que segurar aquelas pessoas que são curiosas ao extremo que trazem problema mas que é brilhante ter elas ali são só 2% é pouca gente e normalmente o líder dessas pessoas tenta abafar um pouco gente é muita coisa não fica aí quietinho não dá e na verdade a gente devia pegar esses 2% e dar um squad encapsula o squad não sei se é alta tomada de risco encapsula uma ideia coloca esse líder que ele pode ser júnior não precisa ser sínior mas coloca ele para ser líder do squad encapsula a ideia dá 2 meses para o cara criar e ele vai fazer ele vai criar a plataforma ele vai fazer a V0 a V1 versão 0 versão 1 ele vai te dar um pitch ele vai fazer um pitch em um mês e aí se vale a pena você investe e escala mas só de ter uma encapsulada duas encapsuladas três encapsuladas eu acho que isso já é uma faísca dentro da empresa e se o conselho conseguir suportar essa faísca fazer com que esses squads sejam protegidos e que eles realmente possam operar e que eles realmente possam estar ali trabalhando nisso eu acho que é uma super faísca inicial com uma transformação incrível que pode estar acontecendo Ana, tem algumas perguntas aqui no nosso chat sobre estrutura de governança quer dizer o conselho da RAP e a gente sabe que a RAP não tem um conselho tradicional tem um conselho dos investidores isso exato eu ia puxar a pergunta para os investidores que inclusive você estava no call com um deles se voltar para lá eu saio correndo um das nossas lives então você podia comentar um pouco desta dinâmica ou seja a relação com os founders e as relações com os investidores assim comparativamente é mais ou menos a relação do corpo executivo com o conselho no mundo mais corporativo os founders é a primeira vez que eu trabalho com founders e primeiro que eles são brilhantes é incrível o capability o mindset que essas pessoas têm são diferentes de mim com certeza que trabalhei 25 anos em empresa com framework e eles trazem para para a mesa a grandeza o growth realmente em tamanho exponencial então não tem crescimentos marginais para serem discutidos tem crescimentos exponenciais e tem que ter uma energia muito grande porque são muitas iniciativas ao mesmo tempo pensando que você está construindo uma companhia inteira a gente fala que na verdade a gente está trocando a turbina de um jato com um jato voando não é uma roda de um pneu com um pneu andando então precisa ter muita energia para deixar esse jato no ar e fazer tudo isso acontecendo então é uma relação intensa na verdade são reuniões semanais com bordes grandes porque não tem uma hierarquia direta não é o CEO tem 10 reportes não são reuniões grandes 30 pessoas porque é bem clusterizado cada um na sua zoninha de domínio ali então em reuniões longas onde todo mundo participa discussões abertas brainstormes gigantes eu não vejo isso acontecer em uma empresa tradicional muito mais organizada mas o caos traz o crescimento é o desconforto geral que faz no dia seguinte todo mundo estar atuando e o trabalho do investidor na verdade é trazer esse framework o investidor traz um framework que o CEO pode estar trabalhando e no caso da Rappi em si na verdade o investidor realmente é o board não tem ninguém das investidas trabalhando no dia a dia então ele faz o framework e o CEO tem a liberdade para atuar no dia a dia e ao longo do mês depois dessa reunião e tem pitstops tem pitstops semanais e não com todos porque são cinco, seis investidores alguns pedem esse pitstop mais constante outros não então não é algo 100% redondo que é deste jeito é é realmente uma startup é realmente on demand faz dessa forma e gatilha e quando necessário reencontra e é assim o board também por isso essa reunião que eu tinha agora que está acontecendo que eu saí para vir para cá eu liguei para vocês seis dias e colocaram uma reunião com os investidores agora faz duas horas e falaram vocês entram daqui 15 minutos então é assim é meio de sopetão o Ana teve uma curiosidade na nossa conversa que assim o que é uma startup né e a gente tentou o que é uma startup como que define porque nas tradicionais você falava segmenta por tamanho por categoria segmenta por indústria enfim o que é uma startup e por que a Rappi você contou para a gente que nunca quer deixar de ser uma startup a gente não quer e não vai porque é o startup é um mindset é o startup é um mindset gente é o o mindset desse dessa velocidade dessa ambição exponencial e de não ter empecilho não existe não existe não tem desculpa é um mindset de tomada de risco constante de inovação constante e que essa combinação com o grit que eu falei para vocês é exclusiva você pode tomar risco se você tem uma ambição gigante de crescer se é perseverante e passion vai então esse é o mindset e a gente tem um grande medo de não ser deixar de ser uma startup a gente tem mais de 4 mil funcionários na América Latina toda a gente já tem um tamanho bastante grande de faturamento mensal e uma vez por semana o Simão Borreiro que é o CEO ele fala fortemente na minha reunião pelo amor de Deus vocês não me falem que a gente vai deixar de ser uma startup com esse processo ele tem um receio muito grande de passar a ser uma grande corporação e disso ser lento né então não dá para imaginar uma empresa que cresce 10, 15% por mês comparar com processos velocidade e mindset com uma outra e cresce 15% ao ano né então tem que ter muita divergência e por isso a gente quer ficar nesse lado aqui de crescer 15% ao mês e esse mindset propicia isso acontecer Ana para a gente ir para a última reflexão e te liberar inclusive para esse momento tenso de terça-feira é o nome da nossa chamada né novas plataformas novos consumidores né e o Rappi é um dos players vencedores né nesse nesse contexto né pelo menos claro que os ciclos ainda são longos né quer dizer ainda tem muita coisa acontecer mas certamente o Rappi é uma das empresas de muito sucesso nesse sentido né o que que é esse novo consumidor na sua visão quer dizer quais são quais são as questões que te chama a atenção do comportamento desse daquilo que a gente tem chamado de novos consumidores e por que que plataformas integradoras de ecossistemas como o Rappi conseguem surfar esta onda de novos comportamentos seria seria inclusive Ana eu vou te pedir você comentar essa última e já fazer a sua mensagem de encerramento conosco por favor Obrigada O novo consumidor na verdade não é um novo consumidor o consumidor ele já estava né no mercado e era um consumidor analógico e o que aconteceu com a pandemia é que esse consumidor acelerou uma tendência que a gente fala de 3 a 5 anos né e ele trouxe essa tendência a momento presente devido a necessidade de você ficar na sua casa e o que acontece a gente vê na plataforma a gente vê uma entrada de usuários mais velhos esses usuários mais velhos são usuários que trazem um AOV Average Order Value maior porque os usuários mais velhos eles têm um desembolso uma capacidade de desembolso maior do que o jovem que entrava na plataforma para comprar o Mac para comprar o Dominos Pizza então traz na verdade uma subida desse Average Order Value e ele traz um Long Time Value que a gente Lifetime Value que a gente chama maior só que ele exige mais esse usuário que ele é um usuário de mais valor ele exige mais serviço ele exige menos problema menos stock out menos ruptura então a gente entende também a gente vê que essa aceleração dessa tendência é uma aceleração óbvia que traz o usuário para o Omnichannel ele passa a estar online e offline ele não vai ser só online a gente vê realmente ele surfando online e offline em diferentes momentos do seu dia e traz também uma demanda aos ecossistemas os ecossistemas que querem trabalhar com esse High Value User tem que servir de uma forma High Value User também né então traz toda uma demanda de fechar o ecossistema com execução perfeita um parceiro servindo com execução perfeita e imagina que na verdade a gente serve só né os três grandes stakeholders mas de alguma forma a gente está conectando um restaurante um supermercado com um usuário que é um usuário sábado eu fiquei sabendo uma pessoa comprou uma compra de dois mil reais no Santa Luzia por exemplo a pessoa que compra dois mil reais no Santa Luzia ela espera uma perfeição na sua compra quando chega na casa dela né então a gente precisa trabalhar todos os pilares de crescimento dentro também da vertical para servir esse usuário que passou a ser um usuário novo né que é um usuário que entrou por causa do Covid e eu acho que na verdade o tema de ecossistema de plataforma ele existe para servir o tempo das pessoas então e a gente entende cada vez mais isso que a gente é um solucionador de devolução de tempo né e a partir do momento que você entende para que você existe aí você constrói realmente os pilares de crescimento de uma forma mais adequada então a própria construção de marca vem em cima disso porque a gente vê o grande valor do ecossistema nas cidades caóticas então você vai numa cidade muito tranquila interior de São Paulo não tem tanto valor o ecossistema né porque é mais fácil você conectar essas peças sem ter um ecossistema hard realmente fazendo isso então cada vez mais as cidades caóticas necessitam de ecossistemas que realmente cresçam e possibilitem uma vida com o tempo que é o que a gente tem de mais valioso na vida como um todo e daí fechando aproveitando então para fechar eu acho que a gente sofreu bastante nesses últimos meses todos e a própria RAP a gente trabalhou muito duro para ter prioridade um, dois e três a proteção de todos dentro desse ecossistema foi a prioridade número zero e o que na verdade a gente espera e eu também como ser humano e pessoa é poder fazer bom uso do tempo e até hoje meu filho não está aqui mas eu tenho um filho de oito anos que vira e mexe entra no meio das reuniões e dar oi para todo mundo e eu acho que a gente teve nesses últimos três meses todo mundo a possibilidade de repactuar acho que com as famílias com os trabalhos com as plataformas como a gente quer viver e eu acredito que a gente sai melhor de tudo isso as empresas as pessoas e a gente tem que garantir que a gente na verdade leva o que foi positivo e deixa o que foi negativo mas garante que leva o que foi positivo e a gente cresceu muito como ser humano e até mesmo como empresa e a gente não pode esquecer isso e achar que começou do zero de novo tem muito ativo na mochilinha de cada um então acho que é um pedido e ao mesmo tempo um voto de esperança que acho que tem meses e anos melhores ainda por vir Ana, super obrigado obrigado em nome da WCD também pela sua presença e acho que foi uma das sessões mais interessantes justamente pelo índice de realismo novidade e também de relevância nesse contexto de pandemia Elô, você quer fazer também a sua mensagem final para a Ana antes da gente se despedir dela? Não, super obrigado eu só vou não aguentar fazer aquilo que eu te falei a medida que a gente vai os calls com a Ana são às nove da noite ou então o Lô tem 15 minutos então eu disse um super obrigada sucesso para esse super app e que você continue uma super Ana obrigada agora venha para o WCD esse é o nosso seu próximo movimento obrigado obrigada de coração um prazer enorme e portas abertas vamos seguir conversando tudo se vocês precisarem seguir conversando contem comigo tá bom? super obrigada obrigada Mari pelo convite tchau e também a gente se despede daqueles que acompanharam a transmissão ao vivo pelo YouTube agora a gente segue aqui apenas com o nosso grupo privado aqui no nosso aplicativo tá bom? Obrigado.